O último dos dias usando esse jalequinho Consumiu muito do meu tempo Simplesmente, tá acabando Bom dia! Gente, hoje é dia... Ui, tô suja Hoje é dia 31 de agosto Penúltimo dia do meu estágio aqui na Holanda São 7h44 A gente já tá indo pro hospital Esfriou, tá 12 graus E eu não vi, e tô só de moletom Mas tudo bem Dentro do hospital não é Frio nem nada, é tranquilo Bom, hoje a gente vai ter mais algumas Ergoespirometrias com Um outro chefe E eu digo a gente porque aquele Fisioterapeuta de Hong Kong que tava aqui na terça Também vai estar lá hoje Então eu não vou estar sozinha E ele é um querido, meu Deus Ele é muito legal, me falou várias coisas sobre a saúde de Hong Kong Inclusive, tipo assim Eles tem tanta fila quanto a gente tem no SUS O que é bem triste, né Porque a gente não imagina isso Bom, enfim Esse chefe que a gente vai acompanhar hoje Ele fica mais voltado Para as doenças do metabolismo Porque na ergoespirometria a gente consegue avaliar Diversas coisas Entre elas Metabolismo muscular E, por exemplo, relacionado ao uso de Carboidratos De ácidos graxos Enfim Então a gente consegue avaliar várias coisas relacionadas ao metabolismo E aí ele é mais voltado para isso Então eu tô bem animada Que as ergoespirometrias de hoje vão ser de coisas bem interessantes e diferentes do que eu venho vendo Nas últimas semanas Porque ele voltou de férias Então eu acompanhei ele na segunda Acho que foi segunda E daí ele já tinha me dito Que hoje Seria Um dia que ele teria exames que era para eu ir Então eu tô bem animada E provavelmente hoje a gente já vai começar a arrumar mala também Mas enfim Isso é um assunto mais para daqui a algumas horas Agora estamos a caminho do hospital Bom, gente, eu tô aqui no hospital Eu e o menino de Hong Kong O de Maradona Nos dividimos Porque tem dois exames hoje Mas como são pacientes mais novinhos Então às vezes eles ficam assustados com muita gente na sala Ai Então a gente se dividiu Eu vou ficar com alguns casos Agora às nove Ele foi para o primeiro exame E depois a gente vai inverter Hoje a gente vai ficar nos casos Nos casos pulmonares Ai Tive que parar ali que chame as pessoas Mas eu não sei ainda Do que são os casos dos testes Então Estudar um pouco Depois tem Prática Bom, gente Fiquei estudando E agora minha vez De ir no caso Nos últimos dias Usando esse jalequinho Eu já tava preparada pra isso Ele Acabou de preencher minha avaliação Que a Resinência mandou Eu ia preencher E é muito fofo, né? É só isso que eu tô pra dizer Muito fofo Tipo, ele botou um texto De comentário Assim, tipo Preencheu tudo bem certinho Fizemos perguntas sobre o que era aquela coisa Porque temos coisas que são diferentes aqui E É isso Agora eu tô indo lá Encontrar O outro médico Que eu vou Acompanhar No exame agora E aqui estamos novamente Já já vai começar Almoçamos Tem que fazer um pipicinho O quinqualésimo do dia Que eu tomo 300 litros de água E chá Até fica o tempo Tendo banho E provavelmente A gente vai Discutir os casos daqui a pouco Gente, dá pra acreditar Que meu penúltimo dia acabou? Ai, gente Tipo assim Eu tô louca pra ir pra casa Eu tô com muita saudade Da minha casa Dos meus filhos Dos meus cachorros Né? Meus filhos e cachorros Mas ao mesmo tempo Parece que passou Tipo Um absurdo de rápido Assim Tipo Nossa Eu planejei isso Por tanto tempo Cara Tipo Isso tá planejado Desde o início do ano Assim Tipo Final do ano passado No início do ano É o que eu vim pensando Desde o início da residência Então Tipo Foi algo que realmente Consumiu muito Do meu tempo De organização De planejamento De tudo E Simplesmente Tá acabando Simples assim Isso aqui é um cookie De canela que eu vou passar Eu juro que é maravilhoso, tá? Tipo assim Eu comi a primeira vez E agora Agora come sempre Então tô aproveitando, né? Porque é só mais hoje E amanhã Então comendo um hoje Provavelmente eu comi outro amanhã E daí? Ai, gente Que horror Não achei que ia ficar assim não, tá? Saímos do hospital Saímos do hospital Viemos parar aqui no centro Com os meus pais Tem umas pessoas fantasiadas aqui Diz que eu tava falando carnaval Peraí Meus pais querem fazer as últimas compras Também antes de ir Então A gente veio dar mais uma voltinha Aqui no centro Bom, gente São Sete da noite Ai, gente Essa luzinha é natural, tá? Do sol Ai, gente Deu uma dadinha ali no centro Foi no shopping Compramos algumas coisas que a gente queria Minha mãe queria comprar uma bolsa Enfim E aí agora a gente resolveu jantar aqui no hotel Porque a gente não jantou aqui no hotel Nenhum dia E é super lindo aqui Super charmoso E até o restaurante é relativamente famoso Tanto que no dia que a gente tentou vir Não tinha mais vaga Por isso que não deu Então a gente vai aproveitar hoje que tá meio vazio Pra jantar aqui Bom, gente Jantamos Íamos começar a arrumar a mala Mas bateu muita preguiça e falta de vontade Tipo, num grau absurdo E principalmente a minha Mas assim Tem muita coisa pra guardar E nós vamos fazer isso só amanhã Um dia antes de ir embora É isso que eu tenho pra dizer É... A gente já vai dormir agora E é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu deixei um mini tour Pelo loft aqui Que a gente tá morando no Shorts Então quem quiser ver tá lá Um beijo Beijo E até o próximo Dá um beijo Até o próximo episódio Próximo episódio em Vina Próximo tô 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 Tchau.